E o Jimmy está se espreguiçando, eita mano, o Jimmy na verdade tá cansado né Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí mano, a um vídeo de bully aqui no canal Esse jogo que vocês me pedem pra caramba mano E a gente tá aqui exatamente onde paramos no vídeo anterior, no segundo episódio Então aqui no terceiro episódio vamos ver que tipo de missão vai ter Vai estar se espreguiçando pra gente galera Ó, vamos dormir aqui que o Jimmy ainda não dormiu Vou apertar a triângulo aqui, meu reset tá muito alto velho Bora Jimmy, tirar aquele cochilo gostoso mano E acordar com o despertador velho Aí sim moleque, que horas é ó São oito da manhã, e galera eu decidi deixar a facecam aqui no cantinho direito mesmo do vídeo aqui na metade Que não vai atrapalhar nada né, a gente vai estar podendo ver o relógio Vamos pegar aqui um conjunto de química E já apareceu missões novas pra gente, deixa eu ver Defenda Bucky e aquela vaca moleque Vamos começar ó, pela mais próxima Que é aqui ó, então vamos começar a defenda Bucky Beleza, partiu Sorry Sorry about that Pete Get out Stop Gary I'm trying to watch this Ah, swim team Intellectual stuff So, tell me Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way Oh, Marion, show me your breaststroke again Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right Gary Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual I'm just toughing him up Ow, ow Turning him into a man or a woman or something Hey Jimmy, hey Petey Ah, peace state, good to see you Listen, Jimmy, I need a favor Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects He hasn't come back yet I think he might be in trouble Please Why don't you go yourself? I've got homework Okay, I'm frightened And I've got a weak bladder I think the bullies might have gotten him Please, I'll pay I say do it It's a good chance to show Russell who's in charge around here Now run along, peace stain, before you mark the carpet Yes We've got to take care of Russell and his boys Then, after that Take care of all the other clicks Soon, this school will be ours I don't want the school Yeah, well, I do, pal And I intend to get it Now go open that door And what are you gonna do? I've got planning to do Knock it off Sorry Stop Sorry Vamos lá, galera E vocês perceberam o objetivo do Gary, né? Pra quem... Que isso, rapaz? Olha o cara ali, mano Peraí, 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 peraí Peraí Quer brincar? Toma Toma Toma, vacilão Toma Vamos parar de... Ele morreu Caiu, foi pro chão Vamos lá, galera Caraca, a vida do Buck tá baixa, mano Vamos correr, mano Caraca Corre, zéu Corre, zéu Galera, ontem vocês estavam pedindo muito pra postar bully Eu não coloquei ontem Porque... Eu tô... Como vocês perceberam Eu tô colocando jogos diferentes no canal E aí... Bully vai funcionar mais ou menos como... É... Dia sim, dia não A não ser que eu coloque quatro vídeos no dia Mano, olha os cara afogado, velho Morre Beleza, morreu Vem Vem Ei, vem Vem Caraca, filho da mãe, velho Como o cara leva tanta pedrada na cara assim Deu um soco nele sem querer, mano Peraí, deixa eu pegar esse taco pra mim Vem Ó como esse doidão... O cara anda... O cara anda que nem um doidão Toma Caraca Deixa eu tomar deles aqui Sai, 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 sai Mano, esse nerd é uma boa Ele fica perto Eu bati nele sem querer Nossa, tá Vai quebrar Quebrou Maluco resistente, velho Bora, galera Pega a vida aqui Coca-Cola, moleque Bora abrir essa porta Caraca, pior que o nerdzinho doido ali Não consegue nem abrir a porta sozinho, né Nossa, me dando um calor Essa jaquetona que eu tô usando aqui, mano Vamos lá Nossa, a vida dele tá muito baixa Bora, bora Bora Ah Filho da mãe Vem Vem Toma ele, Johnny Vai, vai, vai Por que o cara se levantou, velho? Na mesma hora ele caiu Será que vai ter mais um maluco? Ah O velho doidão lá Eita, mano Já tirou aquele catarro ali De uma semana atrás Ah Essa aqui é a missão que a gente ganha o skate, moleque É engraçado que o moleque pegou o skate que tava largado ali, né E fala Toma aí pra você de pagamento Daí pra saber se era dele, né A gente poderia ter pego sozinho o skate Tá Use o LB e RB para selecionar e desselecionar o skate Boa, moleque Nossa, vamos fugir do inspetor Que aula que tá rolando? Arte, velho Tá rolando aula de arte A aula de arte é maneira, bora fazer, galera Deixa ele pegar Vai cair fio da mãe Bora Pô Ficou descansando, hein Hora de trabalho Bora Eu devia ter dado um soco nele pra ele ter Chegando na violência Vamos lá A aula de arte é bem legal, galera Vocês vão entender porque eu tô falando que é legal Pra quem não lembra Ou ainda não viu, né Vocês vão sacar como é que é a aula de arte E o bom da gente tá completando as aulas Que a gente vai desbloqueando coisas Que nem a gente fez a de química A gente desbloqueou a bombinha lá Tá Ó O flutuador A tesoura explosiva ali É inimigo E que é bom pra gente Velocidade Bombinha a gente usa contra eles E paralisar Show Só pra relembrar Iniciar Esse aqui eu lembro que mata eles Ó Cara, é muito fácil a primeira Deixa eu matar já a tesoura Ah, moleque Cara, essa professora do Jimmy é muito Deixa aquele comentário aqui embaixo Deixa o comentário aqui embaixo O que vocês acham, galera Moleque, vamos lá Aprovado O que será que a gente desbloqueou? Ah Saca só, galera A gente tentou fazer isso no último vídeo E não deu certo, né E Moleque Ó, beija uma garota E você ganhará um bônus de 25% E mais saúde Rapaz É um bom incentivo, né Moleque, beleza Vamos lá Beleza, a gente fez essa aula Dá pra andar de skate aqui dentro? Só que é má conduta Só que é da hora Dá aqui dentro, velho Sai daí, Jimmy Vai Nossa Porta quase fechando na minha cara Uh Vamos Ó, maluco Ficou com raiva Ficou com raiva Uh Guarda O cara quase chegou Pra me dar um socão Ué, essa missão aqui fora Eu pensava que era no dormitório Nossa, eu jurava pra vocês que era aqui Ah, esse aqui é no dormitório feminino Vamos lá Vai de novo essa menina aqui Caraca, aqui dentro, mano Eu acho que vai dar alguma treta Olha lá Transgredindo Olha lá Vamos lá Aquela vaca, galera Certo Vem, vamos lá Ou o que? Ou, ou, ou Just Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, me Vem, me Vem, me Vem, me Vem, vou Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, você não pode Vem, vre Vem, vamos lá Não Vem, vamos lá Vem, meu Verão É exatamente Você deseja. Por favor, você me ajuda? Sim, é vital. Ela tem minhas minhas notas. Sem eles, eu não vou fazer ciência. Agora eu não vou encontrar a cura para a câncer. Basically, o futuro da todo mundo resta em essas notas. O que é para mim? Bem, se você tiver eles de volta, eu... 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 Ah, é tudo bem. Ok, mas se você não... Eu vou te dizer toda a escola que você é um tipo de maluco que espia sobre as meninas que estão mudando em sua casa. Relaxa. Uma série de notas de laboratório está chegando. Caramba, mano! A menina está como? Ofereceu um beijinho para o Jimmy e falou se ele ia recusar e não. Beleza, o Jimmy já... Olha que vadia, mano! Acabei... Caraca, galera! Caraca! Na frente do Jimmy? Na nossa flanta, mano! Como assim? Coitado do Jimmy! Uh! Moleque, o skate é muito louco! Eita! O menino fez ação de chute ali. Uhul! O que esse gordinho aqui quer? Diz aí! Diz aí, playboy! Ué, galera! Ué! Você dá um soco nele! Agora ele quer brigar comigo! Será que eu tinha que fazer isso? Ele se me... Pegue as bombas de fedor, velho! Como assim, mano? Cara, é isso que eu entendi mesmo que aconteceu ali? Caraca, mano! Que viagem, galera! O cara se cagou! Ah, moleque! Vamo lá! Ele se cagou ou se mijou? Não sei! Ó os maluco forte aqui! Bora entrar aqui no ginásio! Nossa! Primeira vez que a gente tá aqui! Arruma o armário da Demand e recupere os arquivos! Beleza! Ó! Aqui é o que? Tá! Aula de ginásio! Bora! A gente tá no meio da missão, mano! Dá pra fazer essa aula e voltar pra missão? Ó lá! Não! Vai cancelar a missão! Bora fazer a primeira missão! E se der tempo a gente já começa ali! Caraca! O maluco vai ver a gente aqui! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai daqui! Eu devia ter saído antes, velho! Vamo dar fuga nele pela piscina! Será que ele vem? Ah! Que otário! Ele não vem aqui! Ah, mas a gente... Caraca! Que sorte! A gente tá de vadiagem! Ainda bem que ele desceu a tempo! É o que, mano? O cara entrou! O cara entrou no banheiro das meninas, velho! Tá me zoando? Beleza! Ele tá saindo! Beleza! Você não viu a gente! Beleza! Agora não tem ninguém aqui! Nossa, mano! A gente deu a zica de ter uma garota bem na hora! Bora! Abri isso aqui, ó! Jogar pro ladinho aqui! Esquerda! Direita! Abriu! Bora! Ah, moleque! Ah! Moleque! Ela é batendo a gente, é isso mesmo? Ainda bem que eu corri! Tô saindo aqui! Nosso objetivo tá feito, galera! Caraca, mano! Que estranho! Se eu não me engano! Tipo... O certo seria a menina ir lá e... Bum! E mostrar! Isso aqui não mostrou! Mostrar quem ainda vai mostrar! Se não... O jogo tá ficando doido! Tá bugando! Nossa, mano! Deixa eu correr! Ah! O espetro já cansou! Já era! Vamos por aqui, ó! Bora por aí, Jimmy! Come essa maçã! Beleza! Agora... A hora do beijo! Nossa, mano! Beatriz agora gosta de você! Soca essa bitoquinha, mano! Boa, né, galera? Vamos ver! A aula ainda tá lá! Vamos... Ver que missão! Ah! Mano, essa missão é da hora! Vamos deixar pra fazer a aula depois? A aula é missão secundária! Então... Ele quase me pegou! Vamos fazer aqui a missão do candidato! Essa missão é muito louca! Peraí! Sai daí, inspetor! Nossa, esses caras cansam muito rápido! Bora, moleque! O candidato! Essa missão é da hora! É! Move, nerds! How original! Call me a nerd! What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, But words will never hurt me! Alright, you have good! What's this? Class... Pre-s... Class... President... Class President, dummy! It says Class President! I know! That's you? I'm the most suitable candidate I know! I'm the most suitable candidate I know! Yeah, so's your mom! Yeah, right! Oh, no! Oh! 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 Don't forget the wife! Ha, 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 ha! How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah! Not a chance! What if I pay you? Pay me? Now you're talking! I always knew I was a born leader! Yeah, but unless you buy everyone's vote, You're never gonna win! Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate! Oh! 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 Unless I had a security manager! Oh! Oh! Please! 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 I have money! I can pay you! Good! I've always been a politician at heart! Vamos lá, galera! Vá para a galeria do auditório! Tapega! O cara tava ali camperando, só me esperando! Eita, mano! Filho da mãe! Caraca! É aqui em cima! Bora! Se eu não me engano, a gente vai ter que ficar atirando nos caras com estilingue! Proteja Ernest em seu discurso! Caraca! Tem quase ninguém, mano! Putz! O cara não tá indo bem não, hein, mano! Então os caras querem zoar o coitado! Beleza! A gente se afasta aqui... No direcional! Ó! Beleza! Ah! Só dá um tirinho nele! Não vai tacar ovo no coitado não, mano! Caraca! Tem até um negócio de presidente ali, galera! Que coisa é essa, véi! Será que a gente consegue completar a missão sem ninguém dar um tirinho nele? Tacar um ovinho de leve? Ali, ó! Volta pra onde você veio! O cara ficou até desnorteado! Tomou um peteleco na orelha! Boa! Isso aqui quase disparou! Lá em cima! Boa! Mano, eles tão cada vez ficando mais rápidos! Estão vindo mais pela esquerda! Direita! Dois! Lá ferrou! Quase! Mano, será que a gente consegue sem ninguém? Aqui! Volta pra onde você veio, filha da mãe! Os caras, mano! Terminou esse discurso logo, mano! Boa! Nossa, aquele levou dois tiros! Não! Filha da mãe! Mano, a gente tá indo tão bem! Cima, 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 cima! O mais bizarro é que a gente nem tá com a mira no cara se ficar vermelho se parar certo! Foi esse aqui que acertou na outra hora! Bora, no joelho! Cadê? Cadê o próximo? Aí! Acho que acabou! Nossa, mano! Caraca, mano! Você não lembrava! Você não lembrava! Vai embora, touro! Até o touro... Até o touro veio zoar o cara, mano! Pior que caiu a moral dele, né? Nem a vida dele ali, é a moral! Eu acho que se a gente tivesse deixado os cara atacar mais ovo... Beleza, conseguimos! Só um acertou! Se a gente tivesse deixado os cara atacar mais ovo nele, provavelmente a moral dele tinha baixado bem mais e na hora que tivesse chegado o touro a gente poderia até perder a missão, mano! Caraca! Mano, a Rockstar é bizarra, velho! Olha o pessoal ali gritando... Olha a galera desanimada, velho! Beleza! Parece que a gente fez um upgrade do nosso estilinho, galera! Entre no modo de mira apertando... A gente mira... Aí ele utiliza... Essa mira mais avançada! Cara, nosso estilinho ficou bolado agora, velho! Olha isso! Quem essa menina aqui é? Arrumbe três armários! Beleza! Galera, é o seguinte! Vamos fazer isso aqui, ó! Nesse vídeo aqui mesmo pra gente finalizar, ó! Sem algum armário aqui... Caraca! A gente tem que fazer essa missão agora! Ah, tem uma aqui, ó! Pra arrombar! Rapidão, mano! Bora! Bora! Que garoto pagou eu pra arrombar armário? O que ela quer? Gente doida, velho! Ó, o bom é que a gente arromba o armário e consegue as coisas pra nós! Ó, tem outra aqui, ó! Não, 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 não! Na frente do inspetor, não! Na frente do inspetor, não! Vira aí! Vira aí! Beleza! Agora a gente faz! Bora! Beleza! Nossa, isso aqui foi rapidão, velho! Só mais um! Caixa de chocolates! Isso aqui é interessante pra gente usar pra... Pra, sei lá, entregar pra uma garota! Vamos ver se tem um armário pra cá agora! Deixa eu ver! Aqui! Será que é meio pretinho esses armários? Pera aí! Tipo, o que eu quis dizer? Que... É até cor diferente, mano! Pra gente olhar e ver! Opa! Aqui ali dá pra abrir! Beleza! Então, galera, ó! Tinha mais um aqui! A gente continua no próximo vídeo! A gente já faz mais algumas missões no próximo! Arregaçem aí no gostei! E agradeço a todo mundo que tá pedindo pela série! Essa série é a série mais pedida aqui do canal! Vocês estão curtindo pra caramba! O feedback de vocês tá muito legal! Tamo junto, galera! Até o próximo! E valeu, moleque! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!